Fala aí seus lindos, eu vi no vídeo anterior o pessoal pediu pra fazer vídeo sem camisa, só que sem brusa É o seguinte, eu postei na comunidade aqui do YouTube que eu gravei umas ranqueadas e perguntei como vocês queriam essa ranqueada A votação até o momento que eu terminei a gente ter esse vídeo foi de postar o vídeo cru, sem edição nenhuma Só que eu lancei uns cortes só no load né, que é um maior tempão lá, o vídeo realmente é 30 minutos Só que eu cortei a parte que a gente fica no menu lá, escolher aí nos personagens Então eu vou deixar uma meta pra esse vídeo aqui de 2.500 likes Se vocês gostarem, eu gravei 5 partidas, tá? Se até amanhã, às 18 horas, bater essa meta, no dia seguinte eu posto mais um vídeo assim, do mesmo jeito que esse Ou se você quer as próximas com edição, é só você ir lá na minha comunidade, aqui no YouTube mesmo Só você ir no canal e votar no que você quer pra me poder ver como é que vai ser a próxima ranqueada Eu vou enrolar bastante nesse começo aqui, mas eu só vou mandar um salve pros 10 primeiros que comentaram no vídeo anterior Que eu falei que ia mandar, então vamos lá Salvei para Dud Barros, Pedro Raniel, Crivado de Bala, Nova Forja do Sul Então esses foram os 10 primeiros, muito obrigado galera Deixa seu like aí nesse vídeo e vambora pro vídeo que eu já enrolei bastante Falou É sério, os caras entram na ranqueada e nem reforçam o sapão Nossa, abaixa um pouquinho o microfone aí, eu acho que é a Agatha, meu Deus, muito alto É, tá uma chiadeira do caramba Ai que bosta Nossa, que merda Nossa, que merda Esquerda, lá na porta Nossa Oxe Eu atirei Hum, não tava vendo O cara ia ficar ali até amanhã, né? E aí, amor, tu lembra de quando eu tava na party com a Mayara? Logo a gente cresceu Eu lembro Tinha trauma 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 pro resto da minha vida Ela eternamente Esse dia eu tava escutando a música do Abaixa As Calças, a Mayara do Eu Tava Lembrando, meu Jesus O Raço Busca, eu vou encontrar ela, eu entendi Escolha aquela música que eu começo a lembrar, até o Igor esse dia falou Tá, o Igor esse dia, pá, eu tava lembrando, meu Deus Todo mundo se trancar dentro do objetivo Tem que fazer spawn ou não? É, eu vou encontrar aqui Peraí, peraí Não, não precisa não Tá aqui, aqui Vou colocar um pouco aqui, ó Isso, dá um pouco pra gente Vou trocar a mira aqui dentro Bosta Eu tô me sentindo uma grande casual Ah, mano, por que que esse negócio da ela tá estourando aí, que porra é essa? Tem um bagulhinho pro negócio da ela estourando, que porra é essa? É, o que? Na escada tem, na escada tem Da cor veio, mira Ah, mira não tá com a gente não Eu traquei ele dentro da nossa família e ficou bravo Que merda, mano Porra, quem é o Kestrel que fechou a gente? Nossa, me fodeu o Kestrel Nossa, nem me fechou Me fechou lá fora Eu fui tentar entrar e me ferrei O cara da mira é bom Nossa, mano Os caras da mira mil, os caras umas três vezes Mayara Esquerda tem Atrás de ti, Mayara, atrás de ti Demorou, demorou demais Nossa, quem é que esse banco meteu a cara aqui? Eu que aceito falar dos inéditos que já tinha dinheiro, né? Mas não tem nenhum, tem nenhum Pode entrar, amor Será que é alguém do seu? Eu matei, morenha Onde? Espera, para não Onde? Onde é que eu? Morreu Está ali embaixo Ele está aqui, é passando a mira Não sei Nossa, eu quedei Pegando munição Vem aqui, ó Leva o drone aqui, ó Na campaninha O drone está lá embaixo Não é nada, tem um pezinho de embaixo Onde está, Davi? Ele está se correndo Vai embora, amor Vai embora, amor Eu estou sozinha Eu estou sozinha dentro Como é que vai embora? Morrendo Aí ela está na direita Olha, eu vou ver A tua esquerda tem uma Não sei Que bad, hein? Atrás Você não vai para a escola, não? Eu vou deixar daqui Está próximo Nossa, eu já posso andar Restam 15 segundos Restam um agente das forças aliadas Restam um agente das forças inimigas Vai, 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 vai Por que ele foi pegar essa porra desse spin E não pegou o refém? Cara, era para eu ter pegado o refém Não era para tirar essa merda desse spin Caralho, eu vou só precisar estragar a porra do jogo Nossa, mas que merda, hein? Nossa, que bosta esse jogo, hein? Tem que forçar um sapão aqui em cima, tá? Tem uma reforção Vem colocar teu choque aqui, mano Que perfeito 5 segundos contado Dispositivo em posicionamento Dispositivo em não localizado Dispositivo posicionado Dispositivo ativado Dispositivo ativado Tomar no cu, vai Toma, trouxa Otário Vamos, a gente vai ficar Continuando a paradinha aqui dentro Só fundo não tá Achei Vem cá pra gente reviver Ih, eu tô na merda Agora que eu fui ver Ah, foda-se, deixa Precisa se garantem Tá aqui, ó Boa Boa Caralho, tomar no cu Nossa, eles fizeram o barra 4 do nosso time também Ah, são o barra 3, a vida é triste Então, eu acho Refém encontrado Vamos lá, gente Eu acredito que vai virar Não, não, não Nossa, eu preciso de ele ver Meu Deus Ei, mãe, passa um, passa um Lá no palco 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 Se não houvesse amanhã Lá no palco 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 Boa, boa, boa Ah, eu ia ruxar nele Alguém vai reforçar o sapão? Ah, tem Opa, já levei o meu, hein Ah, socorro Ai, meu Deus Meu Deus O Montagne metiu o pé, foda-se Meu Deus, ele veio pra cima de mim, como? O fim da falsíria foi a câmera no objetivo Só por causa do caído Ah, peraí, gente Ai, meu Deus, o que é com 18 HP? Alguém me deita? O drone atriz tá vindo Aham, por isso que eu corri Ah, não vou arriscar não Não me deita não Ô, manhara, tá fazendo o quê? Sai, manhara Tira essa cabeça daí Putz, eu não posso te acertar não Tô de digo Não, esquece Ah, tomei de lado Então do lado do objetivo já Tá na escada Deitado Boa anta Nossa, velho Como é que eu não vi esse cara ali? Vamos Ó, vai ruxar, vai ruxar Ó, marquei Marquei, calma Só tem calma Tá atrás, amor Tá atrás, isso Calma, calma Calma, calma Calma Uh, esse aí Será que vamos virar? Não estou fazendo nada Só dando assistência Atualmente eu tô assim Descarregado Tentando o drone Tentando o drone Preparando drone de soque Tem cara em cima Uhum Tem alguém no palco? Ele tá Ele tá Ele tá na sala Ele tá na sala Tá aqui em cima não Tá sim, tá marcando Ele deu a volta Não, tá aqui, tá aqui A Valkyria tá aqui, tá descendo pelo escado de fundo Marca ela Mataram? Mataram? A cara tem leidinha da mira, eu devia estar leitado no chão atirando Nossa, você da deitada da onde? Ah, tá deitada na escada Frost Tá deitada Deitei a mira Deitei a mira lá dentro Peguei, peguei Uhum Prefara infinito Sem parar Toma, seus otários Vamos virar Ah, vamos virar Porra Caralho, 25 minutos nessa bagaça já Eu acredito O cara retornou Eu acredito O cara retornou e falou assim Porra, a gente tava ganhando, mano Eu vou de dolo aqui De 3 a 0, cara Nós iremos assim Um noob Um noob Outro noob E três meninas Meu Deus Aí, o outro noob Entrou na party Vamos contar a vitória não, né Que você já sabe, né Vai dar merda Depois eu sou sapão Tô indo aí Sentado Colocando tu Deixa só com o meu lado Retom, 5 segundos Retom, 5 segundos Retom, 5 segundos O inimigo tem a localização do reféi Posicionando o capacho Novo gravação Dispositivo, ativado Vamos entrar aqui Aqui dentro, pelo amor de Deus Dispositivo, posicionado Vou conar Você tá vendo o beco Você tá vendo aí? Eu tô aqui, eu tô aqui sim Qualquer coisa é migrita Tem, tem um beco Tem um slide ali já Peguei um Ruim para um caralho Mas peguei Aqui, o slide tá aqui Esse é mais um Ah, morri pra este Mano Eu sou uma batata Em pessoa A este tá aí Ó, Ash Ó, vou marcar Ash Ela vai quebrar a câmera Quebrou Ash dronando Ash ou não sei quem Ah, tá os dois dronando A Ash vai vir aí Pelo buraco de minhoca Onde ela estava, né Boa Caralho O outro tá atrás de você, amor É Ibana Tá junto com o Gui lá Tava, né Não sei agora É, tá lá sim Eu tô vindo aí lá Tá na escada Fica escondido, Gui Fica escondido, Gui Vai, Mayara Vai, Mayara Pula pra cima, Mayara Isso aí, Mayara Porra Carreguei, moleque De nada pra vocês aí É nóis Igo, mochilinha Mochilinha E tem quem fala Que tu joga mal, hein Né Pscusão aí Da vida É triste a vida É inveja Tá ligado Casual, né Casual O pessoal Quer meter a pau O lado Achando que não é a mesma coisa De ranqueada Vambora Vambora